Fala, irmão! Felipe na área, beleza? Beleza! Como é que estamos? Frio aí ou não? Friozinho, friozinho aqui em São Paulo hoje. Como é que tá aí? Friozinho também, friozinho. Carioca você sabe como é que é, né? Família. Família bem, graças a Deus. Família bem. O teu filho deve estar jogando futebol lá fora, né? Hoje não, que choveu aqui e aí deu uma alagada no campinho dele. Mas, mas é, tá jogando videogame. Mas tá jogando o que no videogame? Fifa. Bom, tá certo. Ó, eu fiz umas histórias, eu fiz umas perguntas. Pedi pro pessoal perguntar, né? Fazer pergunta pra você. E chegaram algumas aqui. Eu já vou começar lento, tá? Você responde? Claro, claro que a gente responde tudo hoje. Então, beleza. O seguinte, Diego Souza. Perguntou se você está tendo muito redinho. Eu fiquei a última vez que ele ficou. Tô treinando muito. Pegou num dia tão bom assim, Diego. Ele também não é muito bom assim também, não. Como ele tá pintando aí. Não é muito bom, não. Redinho ele é nota 6. É bem, ó. 5,5. Mas... É muita habilidade, então. É muita força. Como é que eu não tô te escutando? Voltou? Voltou? Voltou. Eu também tirei o fone. Tava saindo picotado. Então, ele veio aqui em casa. Foi um jogo difícil. Foi 5x1. É uma pergunta legal que chegou aqui também. Abraço pro Diego, que deve estar assistindo aí. Como foi a sua passagem pelo Benfica? Pergunta legal. Pô, a minha passagem pelo Benfica foi uma experiência, sim, muito nova, né? Quando eu fui com 17 anos. Muito novo. Aprendi muita coisa culturalmente. Aprendi muita coisa taticamente dentro do Benfica. Com os treinadores que eu tive também. Cresci muito como jogador e como pessoa. Uma passagem marcante na minha vida e na minha carreira também. O pessoal que tá falando, eu acho que o áudio agora melhorou, né? Se alguém tiver com o áudio travando ainda, avisa. Beleza. Ó, pergunta legal que chegou aqui também. Por que você usa a número 6? Por causa do Felipe Maestro, que foi o ídolo da torcida? Meu ídolo também. Além de ser um amigo meu, né? Depois que eu joguei junto, depois que a gente conviveu. Antes disso, era um dos caras que eu mais admirava no futebol. E por ter usado a 6. E logo depois que eu cheguei no Vasco, ele usava a 6. Depois que ele saiu, eu pedia a 6. Porque é um cara que é referência pra mim dentro e fora de campo. Tá bom. Então você pega esse joguinho? Você, ele, eu e o Diego? Bom jogo. Peguei, 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 peguei esse calor. Ó, pergunta legal aqui também. Você pretende se aposentar no Vasco? Calma, não gente. Calma, calma. Eu pretendo jogar muito ainda. É, tem uma, uma, tem, tô me preparando pra jogar muito tempo ainda. Não penso em aposentadoria, mas é uma coisa assim que, o Vasco é uma coisa assim que eu tenho no meu coração. É, se tiver que ser no Vasco... É, eu acho que a pergunta foi mais essa. Não se você já tá pensando em se aposentar. Mas se um dia você vai se aposentar no Vasco? Eu gostaria que sim. Eu gostaria que fosse no Vasco, sim. Boa. Ah, uma pergunta legal. Jogar no clube de coração faz diferença? Todo mundo sabe que você é vascaíno de coração. Isso faz uma diferença pro jogador de futebol? Faz muita diferença, porque dentro de campo você é mais um torcedor. Vive aquilo, sente aquilo como um torcedor. É lógico que também tem a parte dos seus companheiros também. Tem que ajudar os companheiros, tudo. Mas quando você tá no banco ou você tá dentro de campo, você acaba transparecendo que você também é apaixonado pelo clube. Já não é mentira pra ninguém que eu sou vascaíno, né? Claro, todo mundo sabe. O pessoal que tá mandando pergunta aqui, manda na caixinha, porque a gente vai abrir pras perguntas depois, tá? E aqui a gente acaba que não consegue ver, porque vai passando uma a uma. Quem entrou aí foi a Érica, do vôlei também. Joga muito, grande abraço. Uma galera entrando. Érica. Muniz também, nosso amigo. Mais uma pergunta aqui que chegou nos stories. Por que você ama tanto o Vasco? O que que te fez amar tanto esse clube? Eu, desde pequeno, sou apaixonado pelo clube. Eu sou da década de 90, né? Sou de 90. Então foi o ano, a época que o Vasco mais ganhou, ganhou o título brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou muita coisa. Tinha os grandes ídolos, Edmundo, Romário, Felipe, Pedrinho, Juninho. E eu consegui jogar com alguns dos meus ídolos. Então, essa paixão vem de lá de trás. E é uma coisa que me faz identificado com o Vasco. Para quem não sabe, o Felipe é um dos jogadores da atualidade que é mais querido no meio dos jogadores. É mais, pode-se dizer, bem relacionado com todos os clubes que você passou. Você sempre se deu bem. Eu acho que o histórico de amizade teu é muito grande. Em todos os lugares, todos os jogadores que você vivenciou e treinou junto, jogou junto, você cria uma amizade, né? E você cria esse vínculo para dentro do vestiário. Você consegue unir os times, né? Independente da situação que o clube esteja, é o que todo mundo fala de você, né? Assim, não só os seus amigos do meio do futebol, mas principalmente os do meio do futebol sempre falam muito bem de você, né? Acho que é uma característica tua, né, Felipe? De união, assim, do grupo, de se dar bem com todo mundo. É uma coisa minha, cara. Isso aí eu sempre tive na minha carreira. Desde lá de quando eu comecei lá no Botafogo, na base. É uma coisa que eu tenho que... Você nunca ganha sozinho nada. Ainda mais no futebol, que é um esporte coletivo. E a gente precisa fazer um bom ambiente. Em todos os clubes que eu passei, que eu conquistei títulos, o bom ambiente fez com que a gente conquistasse. Então, eu sou uma... Com certeza, uma das peças, assim... Sou o que mais brinco, sou o que mais cobro, sou o que mais... Estou em cima do pessoal para fazer as coisas melhores. Para eu também melhorar. Então, eu me cobro bastante quanto a essas coisas extra-campo. Porque eu sei que dentro de campo vai fazer diferença. E eu fico feliz, assim, das pessoas também reconhecerem, falarem que gostam de mim. Isso aí me deixa mais feliz ainda. E continuar fazendo isso também é uma marca da minha carreira. Eu vou continuar fazendo, cara. É uma coisa que eu gosto. Ó, chegou para mim também. Deve ter chegado para você. Leandrinho, da Fato Gestão, empresário. E um grande abraço. Pergunta, tá? Por que você não deu certo no Corinthians? Eu acho que, assim... Eu voltei do Emirados e eu não tive o tempo de readaptação, né? Eu também achava que não. Eu voltei, já posso jogar e já vou jogar e pronto. E nos primeiros jogos eu tenho consciência que eu não fui tão bem assim. Até pela readaptação que eu não tive. E depois de alguns meses eu me readaptei ao futebol. Mas só que veio o Maicon e o Gabriel. Se encaixaram muito bem. E eu tive que esperar a minha oportunidade. Eles não davam chance. E foi uma coisa que aconteceu. Eu também fiquei muito feliz. Porque eu também fui campeão brasileiro. Joguei. Mas não tanto quanto eu queria. Eu acho que o problema de readaptação do futebol árabe para o futebol brasileiro me atrapalhou um pouquinho nisso. Eu ia te perguntar isso, né? Se a diferença do nível técnico, a diferença da exigência do treinamento para o jogador que decide ir para o futebol árabe e recebe teoricamente mais do que receberia no Brasil atrapalha nesse regresso, né? Te atrapalhou, mas você acha que de uma forma geral pode atrapalhar na readaptação ao futebol brasileiro? Atrapalha, atrapalha sim. Até porque o nosso futebol é mais jogado, é mais dinâmico do que o futebol na Ásia. Eu acho mais no futebol árabe. O nosso nível é muito mais elevado. O treinamento é diferente. Eu treinava de noite. Eu brinco sempre que eu estava de férias. Porque eu treinava de manhã com o meu personal. Luan, nosso parceirão, um grande abraço. Falou que ele e o Rodolfo pegam você no futebol. Bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Futebol e redinha. Eu bati nele aqui em casa na redinha, Luan. Sim, você e Matheus Vital, eu lembro. Então, aí eu acho que o nível de treinamento... Eu acho, não, tenho certeza que o nível de treinamento que a gente tem aqui no Brasil do que para o Emirados, para a Arábia, é totalmente diferente. E isso eu sofri muito quando eu voltei. E peguei um momento também do Corinthians, de transição. Uma equipe que foi campeão em 2015, brasileiro, de 2016, que não estava tão bem. E precisava ir bem em 2017. E eu também peguei essa transição. Não que não teve paciência comigo, mas o tempo de readaptação foi acelerado. E eu não tive esse tempo. Me atrapalhou um pouco. E quando eu me readaptei, como eu já falei, o Maicon, o Gabriel, o Camacho na época também, o Paulo e o Roberto, eles também estavam muito bem. O Carini ficava tentando arrumar o time, mas os dois da minha posição estavam muito bem. E eu tive que esperar. O futebol tem dessas coisas, oportunidades. E eles aproveitaram a oportunidade deles. Mas, com certeza, o nível de treinamento, o nível de jogo nosso é totalmente diferente do que no mundo árabe. E, Felipe, qual foi a sua melhor passagem? Você jogou na Europa, jogou na Arábia, aqui no Brasil. Qual o lugar que você acha que você foi melhor? Cara, tem a passagem minha no Vasco entre 2010 e 2012. Muito boa. No Grêmio, também, 14 e 15, também muito boa. No Emirados, muito boa também. No Alain, eu fiz nove gols em uma temporada. Um volante, quantidade de gols e quantidade de assistências. Foi nove gols e seis assistências. Depois, no esporte, eu comecei muito bem, não terminei tão bem. No Corinthians, oscilei também, como eu falei. Oscilei bastante, não tive também sequência. E agora, tentando retomar minha carreira, né, cara? Legal. E essa decisão tu de ter ficado no Vasco aí, você deve ter tido outras oportunidades. O fato de você ser vascaíno pesou, né? Pesou muito, mas é um desafio também pra mim, cara. É um desafio que eu tenho pra minha carreira. Eu acho que a gente tem que ser movido a desafios, ações. Eu tenho muitos sonhos pra cumprir na minha carreira ainda. E eu tô... Acabou de me lembrar meu amigo ali na Ponte Preta também. Ponte Preta. Foi virada na minha carreira. A Ponte Preta foi virada na minha carreira. Voltando aqui. Eu tenho sonhos, tenho desafios a ser cumpridos. E o Vasco é um desafio, é um sonho que eu tenho de fazer uma boa temporada aqui, sabe? E de ir muito bem aqui. Então, eu fui movido a... Além de ser muito identificado com o clube, eu fui movido a desafio e a um sonho que eu tenho de... que eu quero cumprir dentro do clube. Você acha que você consegue ganhar um título com o Vasco? Talvez não esse ano, mas eventualmente você quer ganhar um título com o Vasco aí nesse novo contrato, nessa nova passagem que você tá tendo aí pelo Vasco? É um dos sonhos que eu tenho. Tendo em vista que o Carioca ficou muito difícil, porque se caso voltar ao estadual, né? Se caso voltar ao estadual, a gente tem que ganhar duas e torcer por resultado. Mas tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, que é inédito pro clube. Vamos ver. Eu quero muito. É um dos sonhos que eu tenho, um dos desafios que eu tenho, como eu falei. Tô me preparando muito pra isso. Então, a gente se prepara pra colher lá na frente. Então, é nisso que eu tô me pegando. Amanhã eu tenho uma live com o Luan, nosso parceiro, zagueiro do Palmeiras, pra gente falar um pouquinho da carreira dele. Mas, na sua carreira, você visualiza assim, qual o seu objetivo hoje como jogador? Você visualiza ficar no Vasco, não sair mais do Brasil, ou ainda quer tentar de novo uma Europa, ou mundo árabe, ou ficar pelo Brasil? Eu quero muito fazer uma boa temporada no Vasco e ser regular, jogar regularmente, sabe? Ter uma sequência de jogos, jogar bem, saber que eu fui importante dentro dos jogos, dentro do clube, dentro de uma temporada, e depois ver o que vai acontecer, sabe? Eu tô indo ano a ano. Agora, meu propósito é ir ano a ano. Fazer um grande ano aqui no Vasco e depois ver o que vai acontecer. Tá muita gente perguntando sobre você ter jogado na lateral direita, ou ter sido testado na lateral direita. O que você acha dessa possibilidade? Não é uma coisa, assim, normal pra mim. Não é uma coisa... O Vanderlei, ano passado, pediu pra eu fazer a lateral, porque ele tava com alguma dificuldade. Depois pediu pra eu fazer a zaga também, que o Castanho acabou no início, que o Vanderlei chegou, tava machucado. O Breno também machucado. Aí ele pediu pra eu ajudar. Mas não é uma coisa, assim, que eu... Normal pra mim. No meio do campo eu jogo em todas as posições. Mas lateral foi uma coisa nova. Mas se precisar ajudar e for uma coisa, assim, que precisa ajudar na hora, eu faço. Sem problema nenhum. Vigor físico eu tenho. E isso aí não tem problema, não. Em relação a esse gancho aí que você deixou do Vanderlei de adaptar jogadores em novas posições, como é que foi trabalhar com o Vanderlei e quem foi o seu melhor treinador? O Vanderlei foi um aprendizado. É um treinador que eu vou levar pro resto da minha carreira, de como saber lidar com os problemas do clube, saber lidar com os problemas do elenco e tirar... Tirar do elenco o melhor. Meu pai tá me ligando. Tirar do elenco o melhor. Assim, o Vanderlei me ensinou muito a gente ano passado. Eu aprendi bastante com ele no ano passado. E com certeza o Vanderlei tá entre os melhores treinadores que eu tive. Ele, o Filipão, também tá entre os melhores treinadores que eu tive. E o Ricardo Gomes, também, por ter feito a gente conquistar a Copa do Brasil. Ter chegado num clube desacreditado em 2011, como ele chegou. E ter feito uma campanha, como a gente fez até o final do ano, disputando o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e ganhando a Copa do Brasil. Então, galera que tá perguntando, eu sei que a rotação, assim, na live é muito. Pessoal, entra e salve. Manda pergunta aqui na caixinha, que já já eu vou abrir. Tem mais de 40 perguntas aqui pra gente responder. Tá? Então, eu vou abrir a caixinha, mas, enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui. Felipe, quem é o seu melhor amigo no futebol? Os três parceiros, assim, mais amigos, assim, que você fez no futebol? Caraca, uma... Pô... Eu tenho Fábio e Rafael, são meus amigos desde 2001. Fábio e Rafael, um no Nantes e outro no Lyon. Tem Diego Souza. Aí eu vou deixar amigo de fora, cara. Aí é complicado. Castan, que é meu melhor amigo, Ramon, Bernardo. Cara, tem... É difícil escolher um. É ruim pra você, né? Porque você criou uma galera ali, um grupo de amigos muito grande, né? É, cara. É difícil escolher um. O Anselmo, também, que eu joguei no esporte. A gente fala quase todos os dias. Tem que escolher três. Não, pode falar no geral, assim, em alguns, tá legal. Esses, pra mim, são pessoas que eu confio, pessoas que são meus amigos. Fábio e Rafael são desde criança, desde pequeno. Bernardo também. Você sabe dizer se eles estão vindo pro Botafogo ou não? Porque isso tá rolando aí, né? Eles são apaixonados pelo clube. Jogamos juntos no futsal do Botafogo. Eles dizem sempre no nosso grupo de WhatsApp aqui que eles querem voltar. Olha lá, estão vendo. Grande abraço, Rafa. E é uma coisa que eles têm pra carreira deles. É jogar no Botafogo, é cumprir essa missão na carreira. Isso eu sei porque é uma coisa que eles falam sempre. E foi legal uma declaração que ele deu, né? Que o Flamengo foi tentar contratar ele. Ou fez uma proposta. Ele falou que por dinheiro nenhum iria. E que o sonho dele é realmente terminar no Botafogo, no clube de coração. Por isso que eu acho até que teve essa pergunta pra você também, né? Que é legal quando o jogador tem uma identificação com o clube. Conseguir pelo menos ter uma passagem. Ou se não, até terminar a carreira no clube, né? Com certeza. E eles, desde quando eles foram pro Manchester, a primeira vez. Eles sempre falaram isso. Eu quero jogar no Botafogo. Eu quero encerrar minha carreira no Botafogo. Eu quero ganhar título pelo Botafogo. Eles sempre falaram isso. Não é de hoje que eles falam isso. Legal. Então, é aí a gente chegando num momento da nossa carreira, já com 30 anos. E a gente já pensa no pós, né? No pós-carreira. E eles estão pensando em voltar. E voltar pro Botafogo, que é um sonho deles. O contrato deles também tá acabando lá. Quem sabe? A gente não se esbarra. O Renato Carioca, eu dou uma pegada neles. O Fábio tá pedindo um abraço aí. Fábio, te amo, meu irmão. Rafael, eles são muito cimento, cara. Deixa eu falar. Se você tivesse que escolher um jogador hoje pra vestir a camisa do Vasco e te ajudar a ganhar um título com o Vasco, você pode escolher qualquer um. Imaginário aqui. Quem seria? Diego Souza. Diego Souza. Ia formar uma dupla forte aí, hein? Diego Souza. Eu escolheria ele. Por tudo que me fez feliz, de novo dentro do Vasco, eu escolheria o Diego Souza. É, mas no futebol ele deixa ele do meu lado e você pega o Luan. Pode ser também. Eu vou começar a abrir aqui pra pergunta, tá? Tem bastante aqui, então... Senão a gente não vai conseguir. Eu só te pedi 30 minutos, a gente já tá em 18. Se ele está treinando redinho, ó. Essa aqui é do Diego, ó. Eu te atropelou. Diego, não foi bem assim também, não, Diego. Foi assim também, não. Foi assim também, não. Foi só 5x1. Ó, 5x1. Felipe, o Vasco seria o clube ideal pra você conseguir atingir seus objetivos? Com certeza. É um sonho que eu tenho. Como eu falei, é um desafio que eu tenho pra minha carreira. E a gente sabe que o desafio é grande. E é nisso que eu me espelho, que eu tô me preparando pra conquistar esse desafio aí. Você e o Castanho estão treinando muito, a parte, né? Tô acompanhando aí nos stories, né? Durante essa quarentena, principalmente. Como é que estão sendo esses treinos? E se você acha que tanto você quanto ele vão voltar e vão ter chance de ser titular no time? O Castanho é um grande amigo meu. É o capitão do time. Além de ser meu amigo, é o capitão do time. Ter ele do meu lado nesse momento de quarentena, a gente se ajuda muito nos treinamentos. Quando um chega um pouquinho mais pra baixo pra treinar, ele um, o outro levanta. O Castanho é uma referência. E eu espero, sim. Eu vou brigar pela titularidade, como eu falei. Eu espero ter uma sequência. E pra isso que eu tô trabalhando muito nessa quarentena aí. Ó, pergunta legal aí. Lembra do episódio Pedra, Papel e Tesoura? Da onde surgiu essa ideia e como que vocês decidiram ali? Se isso foi sério ou se foi uma brincadeira de vocês? Então, tava ali, né? Eu queria bater. Os três treinam. Eu, o Pikachu e o Guarim. Nós três treinamos as faltas. E todo mundo queria bater ali, né? O último jogo. Maracanã lotado. Todo mundo queria bater. E eu sofri a falta e falei, não, eu vou bater. Aí, o Guarim, não, eu vou bater. Aí, ao invés de a gente ficar brigando ali. Pô, e mais de 70 mil pessoas vendo a gente brigar. Eu tive a ideia de fazer. Não, vamos fazer Pedra, Papel e Tesoura. E a gente decide aqui, quem ganhar, bate. Beleza? Beleza. Eu e o Pikachu botamos Pedra. E o Guarim botou Tesoura. Ou seja, ele perdeu e bateu. Mas ele foi diferente, né? Não podia bater dois. A gente deixou. Legal. Ó, o pessoal pedindo pra você trazer o Bernardo de volta pro Vasco. Quem me dera trazer o Furacão. Bernardo também que ajudou muito a gente em 2011. Era um cara que decidiu muitos jogos pra gente. Com certeza, se eu pudesse, se eu tivesse esse poder de trazer ele de volta, eu traria. Com certeza. É um amigo que eu tenho também. Me convidou pra ser padrinho do filho dele em 2006, quando a gente só tinha 16 anos. Foi o cara que foi o cara da minha vida. Ó, pergunta do Rafa, lateral aí, ó. Já pensei que todo mundo me ganha no futebol. Todo mundo me ganha no futebol. Faz, hein? Mentiroso, fala a verdade. Qual o clube que a gente iniciou o futebol? Essa pergunta é legal. Eu sei que foi o Botafogo, mas teve algum clube que talvez você iniciou antes do Botafogo, no futsal, algo assim? Florença. Florença é um clube onde eu morava na Penha, na Vila da Penha, pertinho. Foi o meu primeiro clube. Foi onde que eu comecei. Tem um treinador que até hoje, ele é vascaíno, Haroldo. Então, foi um cara que me ensinou muito. Muito da base que eu chuto, foi ele que me ensinou lá atrás, com 6 anos. 96. Eu acho que essa pergunta a gente já respondeu, né? Você é vascaíno de coração, mas tem um carinho muito grande pelo Botafogo. Foi onde você começou, né? Com certeza. Botafogo faz grande parte da minha carreira. A minha base é toda no Botafogo. Sou muito grato ao Botafogo por tudo que ele fez na minha carreira. Fui para a seleção através do Botafogo. Botafogo me abriu as portas para a seleção de base. Foi onde que me abriu a porta para o mundo. Foi onde que o Benfica me viu. Então, eu sou muito grato e tenho muita gratidão ao Botafogo. Manda um beijo aí para esse pessoal. Um beijo para o pessoal do News Vasco. Um beijo para vocês. Como foi jogar no maior do Nordeste? Sensação incrível. O esporte é... A torcida do esporte é uma energia incrível. A Ilha do Retiro pulsa, realmente. Foi uma sensação, assim, que... O Diego já falava isso muito para mim. E eu tive a felicidade de fazer um dos gols mais bonitos da minha carreira dentro da Ilha do Retiro. Rolaço. Pancada de fora da área, né? Eu fui muito feliz, mas... Eu sinto que eu saí devendo do esporte. Legal. Essa pergunta aí é legal. Porque você tem tido boas atuações. E mesmo assim, uma parte da torcida ainda pega no seu pé. Não só no seu pé, mas... Acho que quando o momento não está bom, a torcida pega no pé. Como é que você lida com isso, pessoalmente? Diogo aí é um amigo meu de infância, tá? O apelido dele é porcão. Cara, o apelido é um apelido. Pô, Diogo. É uma coisa assim que... Antigamente, eu ficava mais ligado em crítica do que o torcedor escreve na rede social. Eu ficava mais ligado. E quando você vai ganhando mais experiência, vai vivendo mais isso, você consegue filtrar mais, né? E uma das coisas que me fizeram ficar aqui no Vasco é esse desafio também. Dos torcedores verem que eu sou também importante dentro de campo. Não só bastidores, pra ajudar um, pra ajudar outro. Mas dentro de campo eu consigo ajudar. E com certeza é uma das coisas que eu vou lidar nesse ano, né? Esperando que volte logo. Esperando lidar esse ano. Porque críticas a gente nunca quer receber, né? Mas sempre quando recebe, a gente precisa filtrar ela pra que não nos machuque e não nos trave de fazer alguma coisa. E eu tenho filtrado isso bastante pra que não atrapalhe o meu futebol. E vem cá. Essa tua característica de chutar de meia distância, assim, com muita qualidade, né? Você tem uma batida na bola diferente. Você bate meio de peito de pé, ela sobe e desce. Você treina isso ou isso é um dom que você foi percebendo que você tinha e foi aprimorando? Treino muito. Acho que o Matheus acabou de falar aí, Matheus Diana. Eu via o Juninho batendo na bola. E depois eu via ele quando criança. E depois fui jogar junto e eu já treinava muito. Uma das coisas que eu faço muito no meu treinamento. Eu pego um goleiro que tá subindo da base e falo assim, vai lá no gol um pouquinho. Aí eu vou, depois do treinamento, bato umas 15 a 20 bolas pra pegar a batida. Porque às vezes no jogo você só tem uma chance. E é uma das coisas, assim, que eu tenho bom, né? Que é meu chute. Então eu preciso tá treinando sempre. Sempre pra fazer o melhor, né? Às vezes no jogo, como eu falei, tem uma chance e eu preciso tá preparado. E eu treino muito. Treino muito mesmo essa batida aí. E como é que tá sendo a sua rotina aí durante essa quarentena? Você acorda, treina e depois joga um futebol aí só pra finalizar o treino? Dá uma descansada à tarde? Ou você treina à tarde, treina duas vezes? Como é que tá sendo a sua rotina do início ao fim durante essa quarentena? Então, eu treino de manhã. Eu e Cássio, a gente optou por treinar de manhã. Eu gosto mais de treinar de manhã, né? Que eu me sinto mais... Que depois do almoço dá aquela preguiça. Então eu gosto de treinar de manhã. O Vasco passou uma planilha pra gente. Que a gente tem acompanhado muito desde o início. Junto com o Marlon e o Rato, fisioterapeuta. Eles têm acompanhado a nossa semana. Então a gente treina de segunda a sábado e domingo a gente dá descanso. E os treinamentos geralmente é muito forte de manhã. E quando eu sinto que dá pra jogar futebol, eu jogo futebol à tarde. Mesmo assim, pouca gente. Porque a gente sabe que a aglomeração agora não tá podendo. E a gente tem que ter consciência disso. Segurança também. Então, quando dá, eu tô jogando o meu futebolzinho também. Que eu gosto muito. E isso também acaba sendo... Trabalhando a parte física também, né? Claro. E vem cá. Como é que você tá achando de tudo isso que estão falando sobre o retorno do futebol? Se é precipitado voltar agora? Ou se você acha que já tem que voltar aos poucos? Encerrar o estadual? Como é que você tá vendo tudo isso? Eu acho assim. A gente parou quando o Covid tava chegando. E agora que a gente tá no pico, a gente vai afrouxar? Então, a gente precisa ver realmente o quanto isso vai ser benéfico pra todo mundo. Porque não adianta a gente voltar e depois ter que parar de novo. Porque é frustrante pra gente. É frustrante pro torcedor. É frustrante pra pessoa que tá trabalhando. Então, eu acho que quando voltar, tem que voltar de vez, entendeu? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que esperar. A gente ainda tá na crescente ainda. Tá no pico do negócio. E essa doença é muito complicada mesmo. E a gente precisa respeitar ela. E fazer tudo aquilo que é importante pra nossa saúde, né? E é lógico que o jogador de futebol, ele não é super-homem. Não é que não vai pegar, não vai sentir nada. Então, ainda mais que a gente tem pessoas dentro da nossa casa que a gente pode estar assintomático. Mas a pessoa que tá aqui na nossa casa pode sofrer alguma coisa, né? Então, a gente tem muita cautela quanto a isso. Felipe, muita galera mandando um alô aí. Querendo voltar a jogar futebol. E a galera do Vasco, perguntando se você é Vasco mesmo. Muniz aí, nosso parceiro na área. É difícil porque tem muita pergunta aqui. Mas eu queria fazer algumas também. Então, aqui tem mais de 40 perguntas ainda pra responder. Vai ser difícil a gente responder todas. Eu pedi pra ele meia horinha. A gente já tá com 28 minutos. Pode ir, irmão. Vambora. O que você acha sobre política? É um assunto que te interessa? Que você não tá nem aí? Essa confusão toda que tá acontecendo no Brasil? Ah, cara. É uma coisa assim que acaba que a gente não fica a pá, né? A gente tá vendo. A gente tá vendo as coisas que estão acontecendo. Eu, assim... Eu não sou de esquerda. Não sou de direita. Eu sou brasileiro, cara. Eu quero que o meu país siga num caminho melhor. Eu acho que tem muita coisa acontecendo que não é o que eu queria pro meu país. Mas vejo também que as pessoas também querem salvar a economia. Mas, pô... Mas eu vejo muita... Eu discordo de muita coisa, sabe? E eu entendo também algumas coisas, sabe? Mas a gente precisa ter cautela. Nesse momento, a gente precisa ter cautela. Eu acho que a gente tá tirando o foco de algumas coisas importantes agora pra abrir foco pra outras coisas que no momento não são importantes e tem atrapalhado alguma coisa. E sobre essa redução salarial que muitos clubes fizeram pros jogadores, propuseram pros jogadores, alguns jogadores foram contra, outros a favor. Chegou a acontecer isso no Vasco? Te propuseram alguma coisa pra reduzir salário? Vocês estão recebendo? Como é que tá essa questão aí? Ainda não. Ainda não foi conversado isso aqui no Vasco sobre redução de salário. Até porque a gente tem débitos pra trás. É uma coisa que todos já sabem. A gente ainda não recebeu salário ainda esse ano. Nenhum? Nenhum? Não, esse ano ainda não. Só alguns jogadores que recebem menos que 50 mil receberam. O salário de janeiro. Mas outros jogadores que recebem mais que 50 mil não receberam. Isso é uma coisa já que todos sabem. E a gente, lógico, todos os clubes vão passar por dificuldades financeiras. A gente tem certeza disso. Mas a gente precisa resolver débitos pra trás pra depois conversar ou pra frente. É lógico que todos os jogadores vão entender também o momento que o clube passa. Mas que a gente precisa resolver nossos problemas primeiro pra depois resolver outros problemas. Claro, situação muito delicada. Porque eu não sabia que estava esse débito tão grande. E muitos clubes que estão conseguindo manter a Folha em dia estão oferecendo pros jogadores uma redução salarial. Os jogadores estão recebendo de uma forma muito positiva. Principalmente quando esse dinheiro talvez seja utilizado pra outros bens. Pra ajudar alguma ONG, alguma empresa que esteja ajudando causas maiores. Eu acho que isso é muito legal. Mas vocês não estão recebendo, não tem como nem pedir redução. É uma coisa que é muito difícil. A gente sabe que isso já acarreta. A gente sabe o momento financeiro que o clube vive. Não é de hoje, é de muito tempo. E agora, agravando com essa pandemia, a gente sabe que o clube está sem receita. Mas a gente está sem receber, como eu falei, sem receber desde janeiro. E é uma coisa que é complicada pra todo mundo. E a gente, com certeza, vai conversar quando voltar. Vai conversar pra gente resolver isso. Porque é uma coisa que está chegando já... Mas o público não posiciona vocês? Fala assim, ó, a gente está devendo esses meses, mas a gente vai tentar pagar ou de janeiro agora, ou de dezembro. Enfim, eles não dão nenhuma posição em relação ao que passou, ao que está sendo devido ainda? Não, ainda não. A gente não conversou ainda com ninguém sobre isso. Eu tenho certeza que eles estão se esforçando ao máximo pra pagar a gente. Mas ainda não foi conversado nada. E a gente espera que isso se resolva o quanto antes. Porque todo mundo tem seus compromissos e a gente também tem. E a gente, o compromisso não deixa pra depois, né? E a gente quer resolver os nossos compromissos também. Eu acho que, assim, muita gente criticando a diretoria atual, o presidente. Mas, como você bem falou, é uma coisa que já vem a um médio, longo prazo, né? Depois dos anos 90 ali, o Vasco entrou numa crise financeira que virou uma bola de neve. Então, hoje é muito fácil a gente chegar de fora como torcedor, como jogador que não está recebendo, criticar. Obviamente, você tem contrato, tem que receber, mas é uma coisa que do clube já é um problema estrutural do clube, né? Então, quando tem a eleição política que o torcedor do Vasco deve fazer, é votar. É votar em quem eles acharem melhor pra um novo momento do Vasco, né? O Edmundo, que está na oposição, nosso amigo, ele está tentando já há muitos anos entrar na política do Vasco pra tentar melhorar as coisas. Assim, é uma situação que é muito delicada pro clube, de uma forma geral, né, Felipe? Você opina um pouco na política do clube ou fica mais de fora, deixa eles resolverem? Eu, como eu falei, da política do nosso Brasil, eu tenho as minhas convicções, o meu pensamento, mas eu não opino no lado político porque é uma coisa que é muito forte dentro do clube e é uma coisa, assim, que eu prefiro ficar do lado de fora porque o problema financeiro não vem... A minha primeira passagem, em 2010, já tinha problema financeiro. Quando caiu a primeira vez, em 2008, já tinha problema financeiro. Então, não é de hoje que o Vasco sofre disso e a gente sabe que é muito complicado porque tem muitos funcionários também que recebem, às vezes, um salário mínimo, uns dois mil, três mil reais que precisam daquilo e, às vezes, ficam quatro, cinco, seis meses sem receber. E, com certeza, é uma coisa, assim, que acontece e a gente corta o nosso coração. Mas eu não gosto de opinar sobre política porque eu sei o quanto a política o Vasco fez e faz mal ao clube. Então, eu gosto de não opinar sobre isso. Então, beleza. Três maiores jogadores da história recente do Vasco? Felipe, Romário e Edmundo. Teve uma geração muito boa ali, né? De 90 e 2000 ali que o Vasco... Três é brincadeira. Três? É difícil nomear três, mas foram... Assim, acho que como hoje o Flamengo está tendo essa visibilidade, ganhando os títulos e está bem organizado, o Vasco teve esse momento ali, né? Em 90, no final dos anos 90, no início dos anos 2000. Era um time a ser batido, né? É, o Vasco, naquele ano de 2000 que chegou no... Ganhou a Mercosul e depois chegou na final do Mundial, né? Cara, o Vasco era uma máquina, cara. O Vasco era uma seleção, cara. Você vê aí, são Juninho... Você pediu para eu escolher três, eu podia escolher cinco até. Cinco jogadores. Qual jogador que você admirou? Não, deixei Carlos Germano de fora. Como é que eu deixo Carlos Germano de fora? Como é que eu deixo Juninho de fora? Não tem coisa, cara. Então, assim, o Vasco realmente fez naquele... Desde 97 até 2000, foi uma geração de vascaínos felizes demais. Fez gerações de vascaínos felizes naquela época, né? Irmão, nosso tempo acabou. Tem muita pergunta aqui, mas já deu, já passou um pouquinho do tempo. Eu quero te agradecer. Algum recado que ia dar para essa torcida vascaína que te adora? Obrigado, irmão. Obrigado aí pela... Quando você me mandou uma mensagem... Arris, Arris Alberto aí na área. Para a gente tentar fazer a live. Bate pronto, porque eu sei que você é um cara do bem. Um cara que eu gosto pra caramba. E com certeza a gente vai estar junto aí depois que passar isso tudo. E para a galera vascaína, acredita na gente. Que a gente está trabalhando muito nessa quarentena. Para quando voltar, a gente voltar melhor do que a gente começou. Para a gente fazer um ano tranquilo e tentar conquistar alguma coisa. É um sonho que eu tenho e um objetivo que eu tenho também nesse ano. Carlinhos está pedindo, Carlos Alberto está pedindo para você escovar os dentes. Ô, Carlos Alberto, eu vou falar seu apelido aqui, Carlos Alberto. Fala, fala. Não vai falar, vai ficar puto comigo. Irmão, obrigado pela presença amanhã. Live com o Luan. Quero a tua presença aqui também. Falar uns segredos dele aí, beleza? Ô, já vou deixar uma pergunta. Pergunta para ele porque o apelido dele é Balão. Ó, beijo na família, irmão. Valeu, irmão. Fica com Deus. Valeu.